Hoje, 30 de agosto, é o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla, uma doença inflamatória crônica e autoimune. Somente em Santa Catarina estima-se que mais de 700 pessoas tratem a doença. E no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, 35 mil pessoas convivem com a condição. Mundialmente, mais de 2 milhões e meio de pessoas lutam contra o problema. A data simbólica tem o objetivo de informar e orientar a população sobre a condição que afeta uma parte considerável de indivíduos. As causas para esclerose múltipla ainda são desconhecidas pela comunidade científica. O tratamento existente hoje foca em atenuar os sintomas e desacelerar a progressão da doença. E segundo a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, a ABEM, muitos estudos têm possibilitado uma constante e significativa evolução na qualidade de vida de pacientes. Um evento discute o tema na capital catarinense. O terceiro Seminário Estadual de Esclerose Múltipla será realizado hoje, a partir das 18h30, no auditório da Universidade Estadual de Santa Catarina, a UDESC. A presidente da Associação de Apoio aos Portadores de Esclerose Múltipla da Grande Florianópolis, a Florém, Michele, que também é portadora da condição, comentou sobre o assunto. A Florém, a sua função é estar acolhendo esse paciente, os seus familiares, seja aqui da capital ou do interior, a gente procura dar o suporte para todos, encaminhamento na rede e lutar por políticas públicas para uma melhor qualidade de vida do paciente, seja no diagnóstico ou seja no que ele for precisar dos atendimentos terapêuticos complementares.